Música Brasília, 17 de janeiro de 1984. Seria mais um dia normal de despachos e reuniões no Palácio do Planalto, uma delas com o deputado Paulo Maluf. Maluf era o candidato escolhido pelos militares para concorrer na eleição presidencial indireta, disputando com o deputado e ex-governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Mesmo com a rejeição do então presidente João Batista Figueiredo, Maluf foi recebido no gabinete presidencial. Neste dia, Figueiredo estava visivelmente irritado. Quando os fotógrafos e cinegrafistas entraram na sala para fazer o registro da imagem do encontro, Paulo Maluf tenta quebrar o gelo e solta a seguinte frase. Sorria, presidente, fique à vontade. O presidente Figueiredo adverte, a casa é minha, eu fico como eu quero. Quando os fotógrafos voltam para o comitê de imprensa, logo comunicam os outros colegas jornalistas sobre o ocorrido. E na sequência, os repórteres vão verificar a veracidade dos fatos. Aí começou o jogo de empurra. Paulo Maluf nega a frase, jogando para o porta-voz da presidência responder. Carlos Atila também nega a bronca do presidente. Perguntei ao presidente e ele me disse que a conversa foi a situação normal e que ele tinha autorizado o deputado Paulo Maluf a revelar inteiramente o teor da conversa que fizeram. De forma que, na verdade, o relator da conversa é o próprio deputado. No dia seguinte, vários jornais relatam a tirada que o presidente Figueiredo deu em Maluf e, como consequência, o gabinete presidencial ficou fechado para a entrada dos cinegrafistas e fotógrafos. Uma semana após o ocorrido, no dia 24 de janeiro de 1984, os jornalistas credenciados do Palácio do Planalto entrariam para a história da cobertura presidencial com um protesto silencioso. Na descida da rampa onde passaria o presidente Figueiredo, eles não fariam a imagem da sua saída. Apenas um fotógrafo ficou responsável por fazer o registro e a distribuição. O colega José de Maria França, o Jota França. Mais de 30 anos após esse fato, o ainda deputado Paulo Maluf admite ter falado a frase que sempre negou e que foi o estopim para o protesto na rampa do Palácio do Planalto em 1984. Eu sorri, lógico. Quem não sorriu para a fotógrafa? Só que não é político. Até estando triste tem que sorrir. E ele de cara amarrada. Aquele presidente do prendo e arrebento. Eu disse o presidente sorria. Não faz mal a ninguém. Olha, todo o protesto pacífico é bem-vindo. Porque o protesto pacífico é uma das formas de comunicação. Então eu acho que os fotógrafos deram uma lição ao presidente Figueiredo. 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 A CIDADE NO BRASIL